Oi, eu sou o Cristian Malheiros e eu faço o Matheus no filme Sete Prisioneiros. Olá, eu sou o Rodrigo Santoro e eu faço o Luca em Sete Prisioneiros. E hoje a gente tá aqui no Antes e Depois do Corte. Vambora. Vamos lá. Estamos atrasados? Como é que fica? Fizemos mais de 30 entregas essa semana e não recebemos nada. O senhor me desculpa, mas eu vou terminar meu almoço. O que eu mais lembro dessa cena, assim, é que ela é muito um ponto de virada, né? Eu lembro que eu fiquei bem nervoso porque até então tava tudo indo, meio estranho, mas tava tudo indo. Mas é quando ele percebe que, pô, o cara tá dando dinheiro lá, tá chegando um caminhão, ele paga. Tá chegando outra coisa, ele paga. Aí a gente já fez várias entregas e o cara não paga a gente, sendo que a gente tinha recebido do Gilson a informação de que seríamos pagos por entrega, né? Com todo o respeito, seu Luca, a gente só vai terminar de... Quando nós aceitamos o trabalho do Gilson, ele falou que nós íamos receber por entrega. Fizemos hora extra, ainda não recebeu nada. Então chega um momento ali que ele tá nervoso. Como assim? Tá fugindo do acordo. Aí ele chega e questiona, assim, meu, e aí? A gente tá trabalhando e não tem entrega? Eu acho que aquela resposta do Luca, que vocês também não estão cumprindo, isso aí é um choque muito grande, né? Ainda não terminou nosso almoço, seu Luca. Ah, é? Que nem as entrega. Esta é a cena em que o esquema se revela, né? Onde até então as coisas ainda estavam um pouco nebulosas, o Matheus tinha dúvidas daquele ambiente, da figura do Luca, e de repente fica tudo muito claro, de uma forma cruel e bruta. E quando ele vê que o cara chega lá, leva um soco na barriga, e o cara fala, meu, você me deve isso, 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 isso e aquilo. E eu acho que é meio inconcebível essa ideia de que ele tá devendo tudo isso pro cara, sendo que ele foi ali pra trabalhar, pra receber, né? 200 por mês de ferramenta de trabalho. Tem até os 20 reais que ele deu pra gente pra comer no primeiro dia. Então eu acho que esse é o maior choque do começo do filme que a gente tem, quando ele percebe que ele está num lugar onde ele não tem mais saída, né? É, o que eu me lembro é que, pelo ponto de vista do Luca, né? Desde o começo do filme você está esperando que isso, algo assim, vai acontecer. Eu tinha muita dúvida de como seria a forma de explicar pros trabalhadores uma coisa absurda. Ou seja, é o momento em que ele revela que eles já adquiriram dívidas. Só trabalhar e pagar. É o momento em que todo o esquema se revela e eu imaginei que o Luca deveria fazer isso com a maior naturalidade do mundo. E não só isso, como se colocando de vítima. Porque o que ele faz é, você tá insatisfeito? Eu tô no prejuízo. De certa forma, ele tá ali dizendo, eu tô aqui pra ajudar vocês, sou seu amigo. Olha, foi muito difícil desde o princípio. Tem algumas cenas no filme que pra mim foram muito difíceis, essa é uma delas. Porque é muito, é muito sujo, é muito cruel. Quem é que pagou adiantamento pra família de vocês? Quem é que tá bancando um aluguel do dormitório? Comida, transporte, todos os gastos de vocês. Nossa, acabei de lembrar uma coisa. E a obra do lado, que não parava de martelar bem, bem, busca lá nos takes. A gente não terminou essa cena, porque a gente não conseguiu completar por causa do áudio. Tem isso, né? Eu tinha que falar no intervalo. Bem, 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 parou. Aí eu soltava uma fala. E a gente ia fazendo um rap com a obra. Foi um pequeno pesadelo fazer essa cena, por todas essas razões. Não, e fora tudo isso, assim, esse pesadelo total da obra, a gente tendo que se encaixar ali no meio, teve uma questão de tempo, né? Porque a gente começou essa cena, o dia tava lindo. Quando a gente foi fazer a parte de fora, que você chega lá e dá o papel e fala isso, tava assim, começando um tempo feio, ia começar uma chuva, um vento. E aí a gente começou a falar, mas, meu, como que a gente conclui isso, né? E aí a genialidade do Alex e a gente entendendo como tava funcionando aquele set, a gente começou a agilizar ali pra conseguir ter a cena naquele dia, né? E é muito louco que eu acho, assim, até pro Matheus, eu tenho um lugar ali que até então ele entendia aquele mecanismo, tava estranho, mas ele entendia aquele mecanismo, o Luca como uma voz de comando, né? E a primeira vez que a gente entende é aquela violência física, que é quando ele leva o soco e é estabelecido que o Luca manda naquele lugar e pronto, e acabou. E tem os meninos, o recolho do celular, os tapas na cara do Isaac, né? Então acontece ali uma tortura, o começo de uma tortura sem fim, né? Que o filme vai levando adiante. Sabe que eu me lembrei também do nosso querido Abu Janra, o Abu, que faz o Nando, que é quem tem que dar o soco. E pra quem não conhece o Abu Janra, ele é um ursinho de pelúcia. Ele é um foco. Uma pessoa, ele é o cara mais doce. E eu lembro que ele falou uma frase que eu não esqueci, porque eu me identifiquei muito fazendo o Luca. E chegou no canto e falou uma hora, meu, eu tinha que botar meu coração no congelador pra fazer isso. E aí, a gente nem repetiu muito essa cena. E era uma cena definitiva, né? Porque a partir dali, a história muda, a relação muda. E o filme ganha um outro movimento, uma outra dinâmica. Exatamente. E o Abu toda hora me perguntava, né? Machucou o Cris? Machucou. Falei, não, Abu, vai de boa. Mas a preocupação, né, que a gente tinha ali um com o outro, isso era muito, muito valioso, assim, sabe? Porque é um filme já muito violento, né? Eu acho que era mais que necessário a gente se preocupar com os nossos companheiros, porque realmente não era fácil, né, bater, como também não era fácil estar do outro lado. Então, isso é um ponto muito positivo que a gente tem atrás das câmeras, que as pessoas, infelizmente, não vê, né? A gente estava junto o tempo todo, e isso foi fundamental. Enfim, até para aplacar um pouco do nosso lado, né? Do lado do Luca e do Nando, era muito difícil e muito desconfortável. Então, foi fundamental a nossa parceria e a generosidade entre os atores, se respeitando enquanto artista, o espaço de cada um. E eu acho isso não só fundamental, é muito bonito. É a melhor forma de se trabalhar. E é isso, para quem não assistiu, assista Sete Prisioneiros, já está disponível na Netflix. É um filme que vai te fazer pensar, refletir sobre coisas muito importantes, especialmente nos dias de hoje. Então, corre lá. Quer comer? Tem que ser merecedor. 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 Tchau.